Ouve, Maria, a nós, não, não te assustes, é uma luminosa tarefa retecer, o pequeno clarão que abandonaram, o lume que anda oculto pela treva. Por que irás conceber, porque a mão desejosa e tosca, que o tentara reter, ainda que leve, desfei-se ao toque, assim como uma vez tocado o sopro se desfaz a vara. A dura contração do peito ansiado, mas a haste, o jasmim despetalado, é tudo que ainda resta dos canteiros do céu aqui na terra, que um seco vento cresta e uma longa agonia dilacera. No entanto, a morte há de morrer, se tu quiseres, ó gota concebida, bendita entre as mulheres, para que houvesse vida outra vez e nascesse desse fundo obscuro do mundo, o ninho incompreensível do teu ventre. Não, não toques ainda, nem a fímbria do manto, nem o centro, do mistério que anima a tua túnica. Aguarda, ó muito séria, a ave mansa, e recebe em teu corpo de criança a enxurrada de pétalas te abrindo. Em tumulto reunidas, as cores da perdida primavera vão retornar. Virão numa enchente de asas, aluvião, púrpura, sempre viva, nascitura, estranheza do amor da criatura, constelação descendo ao rosto teu. É ele, o que reúne o coração e o grande anel da esfera, o fogo a língua ardendo, o incêndio vivo, a coluna de luz, o capitel que se perdeu. Que eu venha anunciar apenas a um esquivo, o mílimo veludo, a frágil chama, que há de crescer em ti, que há de ser cama ao parto do perfeito. E há de ser cântaro e fonte e ânfora e água, há de ser algo em que as sombras se afogam, que naufragam no imenso, ó jovem branca como um lenço. Hás de conter a lágrima do infinito, seu vulto. E os tumultos da luz na travessia, entre a dádiva, a perda e a renúncia, quando de um certo dia, cheio de luz amarga, em que serás, enfim, a sombras guia, que o deu à luz e que o assistiu morrer. Atravesso, amaria os abismos do ser, ouve este estranho anúncio e deixa-te invadir para acolher, mais fundo que a razão, e o corpo, o sopro cálido, prenúncio, da mais viva alegria. Entreabre-te ao clarão da visita suave, mas terrível, terrível, e deixa a ave do imenso sacrifício te ofender. Ó pétala intocada, há de sofrer intensa madrugada. E num lago de luz como afogada, há de durar suspensa, entre a graça imortal e a dor imensa. Mas canta, canta agora, como a fonte borbulha, como a agulha atravessa o bordado. Canta como essa luz pousa ao teu lado e te penetra e tece a nova aurora. A nova primavera e a tecidura do ramo que obedece e se oferece para o mistério e pela criatura. Canta a alucinação, o toque enfim possível dessa mão que há de colher para perder e ter o infinito, que nasce do deserto e a semente que morre e se socorre. Tudo que no estertor tentava ser. Canta a canção do lírio e do alecrim. Essa canção que eze, que na treva da escuridão da carne andava perto da imensidade que te invade. E assim, como o imenso te ampara, ó voz tão clara, que com solas elevas vem e desperta, matriz da eternidade e do sem fim, ó mãe de Deus, canta e roga por mim. Do engano da linguagem, desenganada, imploro a corda menos ágil da lira do meu ventre, que nesse onipresente que assim se me incorpora, me ajude a celebrar a glória desse estranho que me quis habitar, de seu peso e tamanho, como se desde sempre e nada mais eu fora, se não a sua ânfora ou o seu alguidar. Sinto-me tão pequena para o imenso murmúrio que me invade. Me chega como na noite cega o voo da falena, que busca a chama e brusca e nua, ao fogo puro deixa-se confundir. Só que eu não te procuro, só que és tu que me buscas. E toca me fugir a tudo quanto eu tinha, que para ser eu tua, não me cabe ser minha. De fogo obscuro e frio, penetrado, meu corpo diz ao corpo vazio que era o meu e perdi. O peso que eu suporto é mais que o infinito que me habita. É um aceso desejo de ter peso outra vez, porque o espírito que raptou meu corpo, abandonou o absorto, à beira de uma calma estranha, como o esforço de ser somente alma. Abraça-me e perdoa minha carne banida das coisas desta vida que agora se me voa, cada vez menos minha. Aquela carne tinha qualquer coisa de pressa, da promessa da vinha neste mundo. E agora que eu virei tua ânfora, será a luz na agonia, uma vela de cânfora, cujo pavio chora, meu filho, essa alegria.